vai começar o show das decisões pelo Brasil é hora de conhecer os campeões estaduais de dois mil e dezenove milhões de corações apaixonados se reúnem diante da tela da Globo para ver os clássicos de Norte a Sul Vasco e Flamengo Atlético e Cruzeiro Náutico e Esporte CSA e CRB Atlético e Goiás São Paulo e Corinthians Grêmio e Internacional final dos estaduais na Globo aqui é tradição aqui é rivalidade aqui é emoção